Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, vídeo rapidinho de Viver novamente, porque esqueci de comunicar uma coisa sobre o grupamento dela, como você viu aí no título, tá? Então olha, se você não viu, já saiu vídeo de carteira pública, vídeo de Viver e a subscrição Viver 1, os bons dias de membros e os bons dias normais. Obviamente, se você não é membro do canal, vire membro do canal. E claro, deixa o like, comente, compartilhe, sempre ajuda o engajamento, ajuda o canal a chegar a mais pessoas. No meu canal 2, acabei de postar um vídeo um pouquinho mais sobre política, dá uma olhada lá, vou deixar aqui no primeiro comentário também. Depois da vinheta a gente começa a falar de Viver, não vai demorar muito, vem comigo. Bora lá então, um fato relevante? Não, é um comunicado ao mercado, na verdade, tá? Questionamento B3, lá do dia 6 do 7, tá? Preste atenção, vou passar aqui rapidinho por ele, foi no 1,5 aí, 2x de velocidade, vem comigo. A Viver, incorporador e construtor em cumprimento das disposições aqui da CVM, vem comunicando aos seus acionistas e ao mercado em geral, que dia 21 de junho de 2022, recebeu o ofício ali, expedido pela B3, por meio do qual a B3 informa que no período de 6 de maio de 2022 a 17 de junho de 2022, as ações ordinárias de emissão da companhia foram cotadas abaixo do valor de 1 real, é, penny stock, tá? Por ação ordinária, descumprindo dessa forma o item 5.2, parágrafo F, imagino eu, do regulamento para listagem de emissores e admissão à negociação de valores mobiliários e itens, enfim, um monte de coisa aqui, tá? Em decorrência do descumprimento exposto, a B3 solicitou a divulgação nesta data, dia 6 de julho, né, de comunicar no mercado informando sobre os procedimentos e cronogramas serem adotados pela companhia para enquadrar a cotação das ações ordinárias de sua emissão em valor igual ou superior a 1 real, que deverá ocorrer até dia 21 de dezembro de 2022. Olha lá, o próprio fato relevante da Viver aqui nos mostra como o grupamento não é do nada assim, né, tá vendo? Foi o que eu já expliquei no vídeo da Oi, e agora fica evidenciado aqui no fato relevante. Eles têm até dia 21 de dezembro de 2022 para enquadrar a cotação de volta acima de 1 real. O grupamento é uma dessas opções, tá? Em cumprimento ao ofício, a companhia esclarece aos seus acionistas e ao mercado em geral, que está analisando suas alternativas e que tomará as medidas e técnicas cabíveis para enquadrar a cotação das ações ordinárias de sua emissão em valor igual ou superior a 1 real, até esse dia 21 de dezembro desse ano de 2022, em conformidade com o ofício e etc. E divulgará oportunamente um novo comunicado informando sobre os procedimentos e cronogramas serem adotados pela companhia para o enquadramento em questão. Ou seja, estamos provavelmente vendo aqui um anúncio de um grupamento prévio, né? É isso. Nesse sentido, a companhia ressalta que manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informado sobre quaisquer desdobramentos ou deliberações a respeito do assunto em estrita observância à regulamentação aplicável e às boas práticas de governança corporativa. Tá bom? Então, grupamento da Viver. Explodir a ação? Morreu? Já era? Já era? Não tem mais o que fazer, não. Tá? É a mesma coisa da Gafisa, que também estava ali perto de 1 real e já começou a fazer a deliberação sobre o grupamento. A mesma coisa da Oi, que está sobre essa contagem também, tá? E depois vai rolar provavelmente esse mesmo processo da Viver a partir dos 30 pregões abaixo de 1 real. Tá bom? É só ter calma, tá bom? Tem muito aí pano para manga para esses ativos. Viver e Gafisa aí, ativos de um setor complicado. Se grupar, não vai mudar nada. O mercado sempre de olho no valor da empresa, né? Não no valor da ação apenas, tá bom? E a melhora macro deve trazer melhora para esses ativos aqui também, tá bom? Lembrando que Viver foi comprada. De cabeça, não lembro por quem agora, mas ela tinha sido comprada. Ela tinha até comunicado isso, né? Ela tinha sido comprada, acho que foi ano passado, né? Não lembro agora. Ah, participação... É, não vou lembrar agora. Não vou achar agora que é ao vivo com vocês, tá? Mas ela tinha sido comprada por alguém aí, que isso era muito significativo para a empresa aí. Mudava justamente a gestão, né? Eu não lembro de quem que é, tá? Enfim, também encerrou ali a recuperação judicial. Viver aí. Provavelmente vem um grupamentozinho. Só para comunicar para vocês aí que não tem nada a temer aqui, tá, galera? O ativo está no fundo do poço, tá bom? Se você quiser esperar até dia 21 de dezembro de 2022 para comprar, beleza. Se você quiser comprar agora, beleza, né? Foca no longo prazo, porque essas oscilações de curto prazo não mudarão muita coisa, né? Uma oscilação que vai mudar muita coisa, se de repente dá uma pancada até os R$10,00 de novo. Mas isso seria uma grandíssima manipulação e provavelmente não veremos isso acontecendo, tá bom? Então, trabalharmos na posição, é claro. Esperar que o ativo volte para os seus 2, né? 3,20. É um patamar aqui que o próprio gráfico semanal mostra um pouquinho mais de equilíbrio. Por enquanto, derrapou. Tudo que estica, corrige. Mas essa correção aqui talvez demore um pouquinho para chegar devido ao setor da empresa. Beleza? Rapidão. Grupamento da Viver. Deixa o like, se inscreve, compartilha vídeos no primeiro comentário. Aviso lá no Instagram. Tem um aviso nos stories do Instagram. Corre lá. Arroba o Pai Peter. Segue lá e dá uma olhada nos stories. Vamos vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho